Olá, boa noite. Aulas suspensas nas escolas estaduais do Espírito Santo. O objetivo é evitar a transmissão do coronavírus nas unidades de ensino. A decisão foi anunciada durante a tarde pelo governador Renato Casagrande. A partir de amanhã, na terça-feira, nós estamos suspendendo as aulas na rede estadual, mas também já dialogamos com o SINEP, que é o sindicato das escolas privadas, e também com o DIMI e com a MUNES, dos municípios, secretários municipais dos prefeitos, para que haja, então, a suspensão das aulas a partir de amanhã. A suspensão das aulas dessa semana, até sexta-feira, com a presença dos professores e diretores nas escolas, acolhendo ainda os alunos que precisarão estar presentes, até para poder, as famílias fazerem um trabalho de organização familiar, para que receba os alunos na sua casa. Aí sim, a partir de segunda-feira, dia 23 de março, até o dia 4 de abril, 15 dias de antecipação das férias de julho. Ok, gente. A UFES, IFES e faculdades particulares também tomaram a mesma decisão. O atendimento presencial em alguns órgãos públicos foi suspenso. Vamos ver na reportagem. Durante a tarde desta segunda-feira, o Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus decidiu suspender as aulas na UFES. O IFES também anunciou a suspensão das atividades letivas por 10 dias, como medida preventiva. Pelo menos duas faculdades particulares da capital também cancelaram as aulas. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública emitiu hoje um comunicado solicitando a suspensão imediata das aulas. Em Linhares, um professor foi diagnosticado com coronavírus no último sábado. As aulas da rede municipal foram suspensas. Assim como outros órgãos públicos e privados, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu suspender os atendimentos presenciais em cartórios eleitorais em todo o Estado. A medida passa a valer nesta segunda-feira e vai até o dia 29 de março, podendo ser prorrogada. No Fórum de Vitória, o acesso foi restrito apenas para quem fosse participar de audiências. A OAB suspendeu as atividades públicas até o dia 20 de março. Por enquanto, os servidores públicos vão trabalhar normalmente. O Secretário Estadual de Saúde explica que, com base no que ocorre em outros países, a Secretaria de Saúde estima que o pico da doença no Estado aconteça em abril. Nós entendemos que, possivelmente, elas deverão ser recomendadas a partir do mês de abril. No entanto, se a gente queima essas duas semanas de prazo, ou uma semana de prazo que nós temos, nós vamos impor ao sistema produtivo estadual, aos serviços de saúde do Estado, medidas que não iriam aumentar a proteção da população e iriam ter um prejuízo muito maior para o conjunto da sociedade. Com o avanço do coronavírus, é preciso reforçar os cuidados com a higiene e pensar no coletivo. As medidas de recomendação de proteção individual para os grupos de risco, de recomendação de transferir alguns eventos artísticos, culturais, esportivos, já está estabelecida. Subiu de quatro para oito casos confirmados aqui no Espírito Santo. A maioria aqui na região metropolitana. Eles ainda não deram detalhes para a gente de quem seriam essas pessoas. Ainda mais de 100 casos em investigação. E com medo do risco de contaminação, a procura por álcool em gel aumentou nos supermercados e nas farmácias. Mas muita gente não tem encontrado o produto. Vamos ver. Neste supermercado, os funcionários faziam o segundo reabastecimento de álcool nas prateleiras. O álcool em gel 70%, o mais procurado, só estava disponível na forma de lenço umedecido. De cliente a cliente, o produto ia sendo levado. O objetivo da população, se proteger contra o novo coronavírus. Estou me precavendo, né? Quando é mais da minha idade, né? Estou com 7,9, minha filha. Tem que cuidar pelo menos, dura uns dois anos aí, né? Bastaram poucos minutos para que a prateleira ficasse vazia novamente. Esta secretária escolar disse que já havia procurado o álcool em gel em farmácias. Como não encontrou, foi ao supermercado, mas a procura teve que continuar. O álcool em gel não tem lugar nenhum. Eu sou de Serra, já procurei nas farmácias de Serra da Avenida Central e Laranjeiras, não achei. Agora estou vindo de Vitória, no centro, procurei em quatro farmácias diferentes, também não achei. Os lojistas também adotaram práticas de higiene, como a de limpar o carrinho de compras e disponibilizaram álcool em gel para funcionários e clientes. O álcool em gel peguei emprestado com a moça do caixa, até achei que fosse do mercado, mas eu vi que ela mesmo comprou. Está difícil encontrar. Além da falta no supermercado, o álcool em gel 70% também não está sendo encontrado nas farmácias da Grande Vitória. Muitas estão com espaço para o produto vazio. Nesta, só tinham duas unidades. Álcool gel, a gente estava sem álcool gel desde o início do mês, certo? Aí chegou hoje para nós 60 frascos, mas em 50 minutos acabou tudo. Só restaram dois frasquinhos. Até nas mecearias, eu procurei e não tenho. Segundo especialistas, o produto é o mais indicado para complementar a higienização das mãos após lavar com água e sabão. Por conta da alta procura pelo álcool em gel, algumas redes de farmácias da Grande Vitória limitaram a quantidade de produtos para cada CPF, ou seja, cada cliente pode comprar até cinco unidades. Já nesta farmácia, onde nós estamos aqui na Grande São Pedro, álcool em gel, luvas e máscaras também estão em falta. E não há previsão para reposição do estoque. Não há necessidade de tanta correria. Não há necessidade de histeria. É simplesmente, se a pessoa estiver em casa, sabão e água já se resolve. Vamos ficar atento a essas prevenções, né? Na verdade, não há motivo para pânico. A gente tem que sempre manter a higienização. Gente, mas o medo de não poder sair de casa para comprar alimentos tem levado algumas pessoas a estocar comida em casa. Nos supermercados, o movimento aumentou desde que começaram os primeiros casos de coronavírus. Pela segunda vez, a professora universitária Daniele Fortunato foi ao supermercado nos últimos dias fazer compras. Ela decidiu comprar alimentos e outros produtos essenciais para não precisar sair de casa. A ideia é evitar a exposição ao novo coronavírus. Nós fizemos uma compra na sexta-feira e hoje retornamos para dar um reforço a essa compra. Não só uma compra para mim, para o meu marido, mas também para os meus pais. A situação é bem delicada. Eu tenho um filho que mora em Berlim, na Alemanha. Inclusive, ele já está com o coronavírus. Nós, então, temos uma consciência maior do que está por vir. Sabemos que o crescimento é exponencial. Eu tenho notado que aqui no Espírito Santo, em Vitória, mais especificamente, as pessoas ainda estão pouco conscientes. Estou saindo para poder estocar algumas coisas. É claro que não vou comprar em demasia, porque todos precisam comprar, né, mantimentos, remédios. Mas ontem fui à farmácia comprar, inclusive, medicamentos para os meus pais. E para nós, de fluxo contínuo, e muitos medicamentos já não tinha mais. Notadamente, alguns mais simples, como antigripais e vitamina C. Então, eu acho que é um momento de muita cautela, precaução. Ao contrário das medidas propostas pelo Ministério da Saúde para que se evite aglomerações de pessoas, no meio da tarde, os supermercados ficaram lotados, mesmo sem a orientação para que a população fique isolada em casa no Brasil. De acordo com esta rede de supermercado onde nós estamos, a procura por produtos cresceu cerca de 30% desde o último final de semana. Um reflexo da decisão de alguns consumidores em evitar a circulação diária em locais públicos. Hoje, por exemplo, eu já não saio mais de casa, é o último dia que nós vamos sair de casa. Inclusive, estou dispensando a minha funcionária, ela vai continuar recebendo, mas em casa, porque ela está se expondo muito e expondo a gente também, em função do transporte público, que tem um fluxo muito grande de pessoas. É preciso ter cautela, é um momento de solidariedade. É isso aí, temos que ser sensatos, como ela disse, né? Gente, mas diferente do que tem acontecido nos supermercados, o movimento no comércio tem caído desde que começaram os casos do novo vírus no estado. Os shoppings decidiram manter as portas abertas nos finais de semana. A reunião entre as entidades do comércio capixaba definiu que as lojas e os supermercados não fecharão as portas aos domingos. A ideia foi levantada pelo Sindicato dos Comerciários como tentativa de diminuir as chances de transmissão local do coronavírus. A população fica naquela expectativa de falta de produto, que não vai acontecer, e existe uma certa aglomeração. Havendo fechamento, a situação tende a piorar. Se pudéssemos até ampliar o horário de funcionamento, não fosse tão oneroso, a gente até ampliaria. Para quê? Para facilitar o consumidor. Os representantes também definiram algumas ações, como a criação de um comitê para elaborar e avaliar novas medidas. O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados garante que não vai faltar produtos nas prateleiras. Não há necessidade de corre-corre para o supermercado, que todo mundo vai ser atendido, inclusive, se necessário, a postergação de horários. Quanto ao problema de falta de alimentos no supermercado, eu acho que o nosso consumidor pode ficar tranquilíssimo, que isso não vai acontecer. As lojas nossas estão abastecidos, estão com estocagem bastante de produtos. O momento de tensão por causa do coronavírus já causa impactos na economia mundial. Aqui no estado, os lojistas tiveram uma queda significativa no último final de semana. O movimento nos shoppings, por exemplo, ficou abaixo do normal. O fim de semana seguinte do carnaval já tinha uma expectativa de uma recaída no comércio, que era normal. Porém, esse sentimento aconteceu nesse último fim de semana. Principalmente os lojistas. Os shoppings estavam totalmente vazios nesse fim de semana. Existem preocupações e com certeza isso vai repercutir na nossa economia. O álcool em gel, o único produto em falta no supermercado, deve voltar ao comércio nas próximas semanas. Temos informações, entendeu, que a indústria está alavancando a sua produção e a distribuição também dentro de poucos dias. Eu tenho certeza que isso daí vai se normalizar. As redes sociais nos enchem a cabeça de várias definições. O que tem que ter é o seguinte, equilíbrio, preservar a vida, usar os equipamentos necessários, enfim, a parte de limpeza que toda a população já está se conscientizada disso. Está existindo um alarde muito grande, isso dito por pessoas especializadas na área, e a gente tem que avaliar, avaliar isso concretamente com bastante responsabilidade para nós darmos resposta ao nosso consumidor de modo geral. Ainda nesta edição, você vai ver os números atualizados dos casos de coronavírus e as informações de como ficam as aulas nas escolas da rede municipal de ensino. No retorno do TN2, a gente fala da violência. A polícia tenta identificar os criminosos que promoveram ataques na Vila Rubim, em Vitória. Agora imagens ao vivo para você do trânsito. Na reta da PEN, a gente volta bem rapidinho. O fim de semana foi violento no estado. Doze pessoas foram assassinadas na Grande Vitória. Somente na Vila Rubim, duas morreram e outras oito foram baleadas. A polícia afirma que são ataques provocados pela guerra do tráfico de drogas. Uma cena que chama a atenção. No vídeo, é possível ver que duas motos passam pela rua e dois homens em cada uma delas efetuam vários disparos. As pessoas correm e se arrastam na tentativa de fugir. O crime aconteceu na tarde de ontem. Duas pessoas morreram e mais sete foram baleadas. Foi muito tiro, foi mais de 15 tiros. Eu estava na cozinha, quando vi o barulho, só vi a moto passando. No domingo à noite, também em Vitória, a tranquilidade na pracinha do bairro Itararé deu lugar aos tiros e à correria. Ninguém ficou ferido. O tiroteio teria sido entre traficantes rivais que se encontraram no local. A força tática do primeiro batalhão intensificou o patrulhamento na região, inclusive fez a tentação de um indivíduo com uma arma, com uma pistola 9mm, que foi conduzida à autoridade judiciária. Tudo indica, as investigações vão apontar, poderiam ser desafetos se encontraram por ali. A polícia falou sobre a violência no fim de semana. Sobre a Vila Rubinha, suspeita que o ataque tenha sido uma resposta de traficantes aos assassinatos em Cariacica. A disputa é entre o complexo da Penha com uma situação em Cariacica. Então aconteceu um fato no sábado, e consequentemente vieram fazer uma represária aqui em Vitória logo no dia seguinte. Nós tivemos esse ataque covarde, e imediatamente as polícias civil e militar foram para o local e iniciaram as diligências. Conseguimos ontem mesmo levantar as duas motocicletas utilizadas por esse ataque covarde, assim como o itinerário. Olha, quem tiver informações sobre os suspeitos pode fazer a denúncia através do 181, e não precisa se identificar. Moradores de Guarapari denunciam a venda ilegal de areia monazítica pela internet. O anúncio foi feito em um site de compra e venda. Quatro garrafas com 200 ml cada está sendo vendido a quase 400 reais. Especialistas da UFIS já comprovaram os benefícios medicinais das areias monazíticas que existem nas praias de Guarapari. A radioatividade ajuda a reduzir casos de câncer. Olha, a polícia civil afirmou que a extração de recursos minerais sem autorização do poder público é crime. O IEMA diz que todas as denúncias referentes à extração irregular de areia devem ser feitas no município que tem a competência para fiscalização e monitoramento. A prefeitura afirmou que não concedeu licença ou autorização para extração da areia e que está tomando as medidas cabíveis. A gente faz um rápido intervalo na volta do TN2, o assunto é CNH Social. As inscrições já estão abertas. Hoje mais de duas mil pessoas receberam a carteira de habilitação. Agora imagens ao vivo para você do trânsito no centro de Vitória. A gente já volta. Mais de duas mil pessoas receberam hoje a CNH Social. O programa atende pessoas que recebem até dois salários mínimos e estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Na solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, o Governo do Estado lançou a primeira fase do programa CNH Social. Nesse primeiro momento, são ao todo 2.500 vagas. No total, são três fases e 7 mil vagas. Existem critérios automáticos que fazem essa seleção, como, por exemplo, menor renda, maior quantidade de pessoas na família e outros, são critérios objetivos. O próprio sistema seleciona, dando maior oportunidade às pessoas que têm menor condição financeira e maior dificuldade de conseguir pagar com recursos próprios todo o processo de habilitação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do DETRAN até o dia 25 de março. O resultado sai no dia 31, também no site. Para realizar as inscrições e obter a CNH Social, a pessoa deve estar cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com dados atualizados nos últimos dois anos. Aqueles que estão inscritos no Cadastro Único, que é feito no CRAS e é coordenado pelo Governo Federal, o mesmo programa que gera o Bolsa Família, aqueles que têm renda familiar até dois salários mínimos no máximo, e as pessoas que não estejam impedidas judicialmente de ter uma habilitação por alguma condenação. Dá para acessar o site do DETRAN pelo celular e fazer com tranquilidade, são poucos dados para inserir, e todo o processo de seleção é automatizado. Muitas pessoas deixam de ter um emprego, deixam de utilizar um veículo, porque não têm recursos para poder pagar todas as taxas de retirar uma carteira. Então, esse programa é para as pessoas que estão nessa situação. Quem conseguiu a primeira habilitação ficou super feliz. Quando eu recebi o SMS avisando que eu tinha sido sorteada, eu fiquei muito feliz, foi uma tinta de muita alegria. Através dessa carteira eu posso conseguir um emprego, né, e poder dar uma oportunidade de vida melhor para as minhas filhas. A minha primeira habilitação, então, foi muito importante, eu sempre lutando para conseguir, então, com esse motorista de carreira, alguma coisa, eu segui para frente, ali. Olha, o site para informações é o detran.es.gov.br, reforçando as inscrições, vão até o dia 25 de março. Uma boa noite para você, muito obrigada pela companhia, e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho